Está começando hoje, agora, a Semana de Informação Profissional. É a semana que a gente vai ajudar os nossos alunos a terem mais clareza de que futuro eles querem seguir. Vem acompanhar para ver como funciona. O que é a Informação Profissional? Nossa, primeiro assim, hoje estou muito feliz que a gente fechou esses dias de Informação Profissional. Eu vou voltar no que é. E o fechamento foi muito produtivo, foi muito consistente. Nesses anos que estou junto ao pessoal do ensino médio, foi o primeiro ano que efetivamente eu consigo enxergar que houve o acesso até eles. Mas vamos lá. Esse projeto é um projeto que a escola faz com o objetivo de informá-los sobre as diferentes áreas das profissões. Mas, mais importante, é de como é esse caminhar até chegar lá. Nesse projeto, a gente traz profissionais que já estão trabalhando. Eu gosto muito de trazer os pais da escola e gosto muito de trazer os ex-alunos da escola para tornar mais próximo deles a possibilidade deles enxergarem o futuro. Então, a Semana de Informação Profissional é uma semana de informação das profissões e das profissões que eles têm no acesso deles como possibilidade de escolha. Então, quem é pai e ex-alunos da escola e está assistindo esse vídeo, pode comentar aqui agora. Se quiser participar, bota aí. Por favor, por favor. E detalhe, eu já fico sempre assim, todo ano eu já fico já planejando os próximos, quem são os da minha lista, né? E eu tenho abusado da bondade, da paciência, da colaboração dos nossos pais. Galera, fiquem espertas, vocês já estão perto desse tempo aí, né? Conta um pouquinho da trajetória. No primeiro dia do encontro, eu comecei com uma profissional, Mariane Dest, sigam. Ela é excelente, ela ajuda muito não só os pais, os alunos, mas também os pais. Ela quebra um pouco o paradigma de que tudo tem que ser ligado a uma testagem. Não é uma invalidação aos testes, mas assim, é muito mais uma perspectiva de autoconhecimento. Bom, então no primeiro dia eu tenho essa palestra, em seguida nós tivemos três profissionais maravilhosos. O que falar desse grupo do primeiro dia? Todos os dias foram muito bons, né? Nossa, nossa. A gente daqui também gostou. Pois é. Você sabe que é... Sabe o dever cumprido? Quando a gente sai de um dia de trabalho e fala assim, puxa, que coisa boa, foi bom pra caramba. E foi assim que eu saí. Todos os dias. Todos os dias, muito feliz de tê-los aqui. Então a gente teve três profissionais. No dia seguinte nós tivemos também alguns profissionais, né? Aí a gente não teve nem a palestra. E hoje a gente fez um trabalho bem gostosinho, que foi, pelo momento, a gente fez o papo com os universitários, que aí os meus gostosíssimos alunos, ex-alunos de Camões, recente ex-alunos, mas que já estão na universidade há dois anos. Claralode e Pedro Barros, uma graça, vieram dar o depoimento. Por quê? Que os nossos alunos de ensino médio, eles não têm ainda uma maturidade de entender que é uma virada de chave. E tudo bem, faz parte, né? E aí eu queria poder trazer os universitários para que pudesse, com a linguagem deles, falar de como é a entrada na universidade. Ótimo. Que aí, assim, não tem mais ninguém que vai ficar atrás para entregar o lanche que esqueceu, o casaco que ficou na arquibancada, o professor que não entrou na aula. E, assim, eles têm que procurar. O Pedro e a Clara falaram muito sobre isso. Bom, aí, depois desses ex-alunos, a gente teve os profissionais, que foram quatro profissionais completamente diferentes. Mas sabe o que é mais interessante? Vou falar para vocês. O bastidor disso foi, desde o primeiro dia, a questão da admiração de um profissional para com o que o outro estava falando. Então houve troca de contato, né? Onde um se alinhava com o outro. Agora, eu não posso esquecer de dizer, todos os dias, todo o alinhamento perpassou por autoconhecimento, oportunidade, oportunidade que aparece e que não se pode deixar escapar, não se deve, exercício, disciplina, preocupação com a comunicação, seja independente da área que você esteja, importante comunicar bem para que o teu entorno te enxergue bem. Então isso também foi muito importante. E, assim, é uma frase que eu sempre digo para os meus adolescentes, não basta ser bom, não basta ser legal, não basta ser honesto no trabalho, ter ética, tem que parecer ser, para que o outro possa te validar. Então a gente falou muito sobre isso, falamos também muito sobre estágio. Todos os profissionais falaram, façam estágio, ousem, não parem, independente da questão financeira, é importante muitas vezes, muitas vezes não, é importante a experiência, ainda é o que o mercado solicita. e isso foi condição sine qua non em todas as nossas falas. E aí foi maravilhoso. Como é que é a sensação de voltar para a escola, para falar agora para alunos que estão aqui, que já foram como você, já foi um dia aqui? Oi, gente, bom, é bem gratificante, pisar aqui no Camões de novo, eu vim ano passado, tive essa sensação, mas agora eu estou andando um pouquinho mais pela escola, então estou vendo, sentindo vários flashes, mas é muito legal, ver que o Camões, ele incentiva, e tem essa preocupação com o futuro dos adolescentes, o que eles de fato vão querer ser, quando querer ser, a famosa frase, e na minha época foi assim também, eu passei por isso, e essas conversas, a conversa que eu tive hoje no auditório com eles, ela às vezes é muito decisiva para o futuro do aluno, então ele entender um pouquinho mais sobre a profissão de arquiteto, de direito, o que cada um faz, essa preocupação que o Camões tem, eu acho extremamente importante e relevante para eles. E aí conta um pouquinho, como é que foi o seu processo de decisão da escolha da profissão, foi traumático, foi tranquilo, como é que você passou por isso aqui na escola, sendo aluna? Bom, foi um processo tranquilo, eu sempre gostei da matemática, arquitetura, a gente tem duas matérias, que são principais, que são matemática e história, e na época da escola, eu tive aqui no Camões um professor muito bom, de geometria, que pegava um pouquinho no meu pé, e ele dizia que eu tinha bastante futuro na matemática, eu sentava lá atrás, e depois eu comecei a sentar na frente, comecei a tirar 10, e quando eu descobri que a arquitetura, a matéria principal era matemática e história, porque também história era uma matéria que era muito boa, eu falei, caramba, isso é uma decisão importante, eu acho que eu vou para essa área, então assim, o ensino que eu tive aqui no Camões, o preparatório para o vestibular, tudo isso, influenciou para a minha tomada de decisão, na escolha da minha profissão, eles realmente pegavam muito no pé, mas de forma saudável, para a gente estudar, e enfim, ter uma carreira pela frente. Então, eu achei bem legal, eu achei legal também esse ano, porque a gente não escolheu as profissões que a gente queria assistir, então a gente conseguiu ter uma coisa mais ampla, sabe, a gente conseguiu ver várias profissões, então, eu vi profissões que eu nem estou tão interessada, mas eu achei bem interessante também, e eu acho que é legal para abrir o nosso leque, ano passado foi legal também, esse modelo da gente escolher, mas eu acho que eu prefiro assim, e eu gostei também da orientadora profissional que veio aqui, porque ela deu umas dicas, mas foi super legal. E te ajudou a ter mais clareza do que você quer? Sim, ajudou, assim, eu estava pensando em fazer direito, e aí... Isso que eu ia perguntar agora. É, e aí teve a palestra de direito hoje, eu achei bem legal, assim, eu até queria fazer uma pergunta, mas no final não consegui, mas as perguntas que o pessoal fez também ajudaram bastante, e também arquitetura, eu achei interessante, apesar de eu não gostar de matemática, eu acho que abre mais também os olhos para a gente ver outras coisas. Boa. Então, mas ainda tem um ano pela frente. Exatamente. Tem mais palestra para assistir, mais tempo para resolver. Boa. Obrigada, Bia. Obrigada a você.